Tá aí, aqui com o Míster Giba, depois desse recadinho. Míster, então esse é o novo CD seu, essas músicas novas, que é Filho da Fruta, é tudo CD novo agora, né? E essa que eu vou cantar agora, que chama Eta Xochota Cara. Eita, Bucineide! É pra você, Bucineide. Como é o nome da música? Eta Xochota Cara. Gostou? Gostei do nome, Xochota, né? Ó, fala o que? O telefone pra show, fica a vontade pra nós cantar. O telefone do Míster Giba é 21 Rio de Janeiro, 021 2255 3931 Ó, tá aqui, Míster Giba é 021 2255 3931. Tá aqui, pronto. Aqui pra você, tá? E se você dia 14 de agosto estiver em São Paulo, vamos no nosso aniversário de 16 anos. Vamos lá. Se você tiver... Leonardo, todo mundo quer, sei lá, pra cantar Filho da Fruta lá. Olha. Tá ok. Tá bom? Tá ok. Vamos cantar mais? Vamos. Então, tá aqui, o Carioca da Gema no Festa Popular. Obrigado ao Rio de Janeiro pela grande audiência que nos prestigia. Olha, todo mundo aí ficou muito feliz aí, viu? É, e esse é o verdadeiro Carioca da Gema. E você cantando, você lembra Bezerra da Silva? Na realidade, eu não sou carioca. Ah, mas o tempo que você tá lá já é. É assim, pelo tempo que eu estou lá sim, né? Mas eu sou mineiro, uai. Mineiro? Uai, sou. Mas você é mineiro, mas o tempo que você tá no Rio acaba também sendo carioca. Sim, eu olhei muito tempo aqui em São Paulo, onde eu conheci... Já falaram que... Onde eu conheci minha rainha. Tá certo. Entendeu? Me diga uma coisa, já falaram que você, nesse duplo sentido, você lembra um pouco de Bezerra da Silva, nessa malandragem das músicas? Acontece o seguinte, eu comecei antes do Bezerra da Silva. Antes do Bezerra. Eu sou velho, meu compadre, eu sou velho. Aê! Acontece que o Bezerra da Silva já foi meio pandeirista, se você quiser. Olha pra aí, tá vendo? Então, vamos curtir. Mister Giba, obrigado, Mister Giba. Você sabe que o programa tá de portas abertas. Vamos para o intervalo, mas você vai cantar mais outra aqui pra gente. Que é a música... Eita, xoxota, cara. Em homenagem a Bucineide. Canta, Mister Giba. Amor. Oi. Com quem você fala tanto nesse telefone que está sempre ocupado? Olha, falo com meus clientes. Eu, hein. Olha, eu preciso de mais dinheiro pra ir ao shopping, ao dentista e ao cabeleireiro, amor. Eita, xoxota, cara, mano velho. Não é mole agradar a minha mulher. Ela me custa o olho da cara, mano velho. Mas eu gosto e faço o que ela quer. Telefona toda hora para o meu trabalho. Quer saber durante o dia com quem eu falei? Cheira até minha cueca, não tem cheiro estranho. Mesmo assim, fica com a cara de sei lá, não sei. Me proíbe de cumprimentar a nossa vizinha. E quando fico injuriado, ela chora e diz que só não vai embora e para de chorar. Se eu de presente der um carro e um celular, tô dizendo... Eita, xoxota, cara, mano velho. Não é mole agradar a minha mulher. Ela te custa o olho da cara, mano velho. Mas eu gosto e faço o que ela quer. Reclama que é pouco o dinheiro da feira. E gasta uma grana preta na cabeleireira. Cartão e talão de cheque na mão dela é ruim. Mas fazer o que se eu gosto do que ela tem? Ela quer um apartamento mais na zona sul. E daí que foi que disse que não vou comprar? Pior que quando eu estou nos braços dela. Sou menino ou passarinho que não quer voar. O importante é que na arte de fazer amor É poderosa e me faz gemer sem sentido. Eita, xoxota, cara, mano velho. Não é mole agradar a minha mulher. Ela te custa o olho da cara, mano velho. Mas eu gosto e faço o que ela quer. Telefona toda hora para o meu trabalho. Quer saber durante o dia com quem eu falei. Cheira até minha cueca, não tem cheiro estranho. Mesmo assim fica com a cara de sei lá, não sei. Ela quer um apartamento mais na zona sul. E daí quem foi que disse que não vou comprar? Pior que quando eu estou nos braços dela. Sou menino ou passarinho que não quer voar. O importante é que na arte de fazer amor É poderosa e me faz gemer sem sentido. Eita, xoxota, cara, mano velho. Não é mole agradar a minha mulher. Ela te custa o olho da cara, mano velho. Mas eu gosto e faço o que ela quer. Mulher moderna, compadre. É tão xoxota, cara, mano velho. É mole? Não é mole agradar a minha mulher. Negócio que custa o olho da cara, mano velho. Não é mole agradar a minha mulher. Mas eu gosto e faço o que ela quer. Eita, xoxota, cara, mano velho. Não é mole agradar a minha mulher. Chegou o momento, né, Amanda, agora. Momento de dia em julho. Busão do forró vai estar lá na festa junina. Lá no Cocaia. Robério também vai estar lá. Tudo isso e muito mais na festa junina do padre... Padre, padre Chiquinho de...